Bom, gente, estou fazendo esse vídeo aqui para explicar para vocês sobre um cara chamado Francisco Adolfo de Van Hagen. Então, esse cara é considerado um dos primeiros historiadores brasileiros, e ele foi importante no começo do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, onde o patrono era o Dom Pedro II. Então, ele não era brasileiro. Então, com a invenção do IHGB em 1841, como estava precisando de alguém que fizesse uma história realmente no Brasil, ele vai, em 1844, consegue a nacionalidade brasileira e ele vai, ele tinha o exercício de diplomata, essas coisas assim, e ele vai estudar, então, a história do Brasil. Só que é o seguinte, ele vai estudar a história do Brasil, ele vai pegar documentos na Europa, lá em Portugal, na Torre do Tombo, na Áustria, documentos que estavam, tipo assim, jogados lá, estavam as traças lá e procurou alguma alguma coisa sobre o Brasil. Só que é o seguinte, quando o historiador, ele vai fazer uma, um bom historiador vai fazer uma pesquisa, ele tem que deixar as fontes falarem, né? E ele fazer sua interpretação das fontes. Isso é o básico de qualquer pensamento, de qualquer pesquisa histórica. Mas o que o Van Hagen fez? Ele já trabalhou com ideias pré-concebidas, ou seja, digamos que ele forçou as fontes a falarem o que ele queria. Por quê? Em 1840, a gente vivia o período da escravidão no Brasil. Então, assim, como a gente aprende na escola hoje? Os portugueses vieram, escravizaram índios, escravizaram negro, né? Essas coisas todas. Isso realmente aconteceu? Claro. Mas quando, na história contada pelo Van Hagen, como ele tinha que, assim, favorecer uma elite, digamos assim, política e econômica, então ele não vai, assim, falar, por exemplo, tipo assim, a escravidão era uma tragédia na história do Brasil, né? Ele não vai fazer isso. Então, ele já tinha histórias pré-concebidas no livro dele sobre a história geral do Brasil. E ele vai ignorar completamente em voltas nativistas. O Capistrano de Abreu fez uma crítica com ele, contra ele, em relação a isso, né? Então, o Van Hagen, ele vai justificar uma dominação de uma elite, né? De uma elite racista, de uma elite escritora, né? Então, esse era o propósito da pesquisa do Van Hagen. Olha só, a pesquisa historiográfica do Brasil já surgiu com o propósito de agradar uma elite política, uma elite econômica, né? Então, para você ver como é que história, realmente, o ensino de história no Brasil, realmente foi, sempre foi pensado como uma estratégia política e não como uma pesquisa histórica em si, né? Que assim deveria ser, né? Então, ele vai, depois, todas as pesquisas que ele fez, vai justificar a política de branqueamento, né? Vai ignorar a importância do negro, do indígena na história do Brasil. Então, é assim, os livros do Van Hagen só prestam para a gente entender o pensamento da época e não a época em si, né? Então, esse é mais ou menos um pouco sobre a história do Van Hagen, né? Tem um livro, História Geral do Brasil, espero que vocês leiam, mas leiam com um filtro bem grande, né, gente? Porque, né? Então, que já basta muitos, tem por aí, né? Que existem por aí, que fazem pesquisas históricas de muita meia boca, ok? Então, é isso aí, gente. Se inscreva no canal e deixe seu like aí. Valeu!